E esse ano o leilão, criou-los de marca e procedência, traz uma oferta diferenciada de éguas domadas, potrancas, potrancos, animais premiados em exposições, animais credenciados ao freio de ouro, duas cotas de grandes pais da raça, que é o Guanabara João de Barro e Maragata dos Alcos, ou seja, uma oferta para todos os amigos ficarem bem a cavalo.